A dica do final de semana A galera aí está me perguntando assim Piapara, e os peixes de seba? Piapara, Piauçu, não vai pegar mais? Só em setembro? Gente, é muito difícil eu responder isso Mas o certo é que o peixe para de alimentar essa época Principalmente os peixes de seba Os peixes que alimentam essa época É a senhora Curvina, o senhor Tucunaré Esses sim alimentam essa época Até fazer a soltura dessa Curvina aqui Ela foi pega em água rasa E com essa soltura, um abraço para o Piu Piu e o Nilton Estiveram lá na loja de Barretos A moçada, gente boa, pescadores de primeira qualidade E a Curvininha vai para a água aqui Aê, Piu Dica de final de semana Valeu, Passataciso Galera, dica de final de semana para vocês aí Mais uma Curvininha E com essa Curvininha para Rio Claro Um abraço para o Sandra Brian O Sandro Brian E o Isaías Estão sempre pedindo aí um abraço aí Um abraço do Piafara Dica de final de semana Curvininha aí para vocês Valeu, galera Galera, na dica de final de semana Imagina aí Um abraço para o Renan de Frutal Renan, tem Curvina para andar aí Pode vir que está tranquilo aí Um abraço para vocês Dica de final de semana, galera Galera, na dica de final de semana Saindo as Curvinas aqui no Cascalho Queria com essa mandar um abraço Para o nosso amigo Márcio Bege Seu amigo Edinho está ali do lado Filma aí Olha o Edinho aí Isso aí Márcio Bege Pode vir pescar Tem Curvina para andar Valeu, galera Márcio Bege da Barrinha, hein Valeu, galera Galera, na dica de final de semana Tarcísio, esse peixe está bem ativo Já tem três dias, né Nós estamos pescando ele aqui Comendo bem, né Tá, comendo bem Comendo o dia inteiro Está comendo Então, galera Na dica de final de semana Curvinas Hoje no Rio Grande Para baixo da ponte Tem bastante Curvina Com essa aqui Eu gostaria de mandar um beijo Para minha amada esposa Cleovânia Pereira Bittencourt Um beijão e um abraço para você Valeu, galera Galera, dica de final de semana Excelente para vocês Olha aí Uma Curvina atrás da outra Não para, não para Mais uma vez Gostaria de dizer Olha a previsão do tempo O vento apoitado aqui Do jeito que a gente está Não atrapalha muito Atrapalha Mas não é perigoso Atravessar de comprido, né Mas olha a previsão do tempo Galera Dica de final de semana Para vocês Valeu, galera Galera Dica de final de semana Uma Curvininha atrás da outra Pega no artificial Pega no natural Dica de final de semana Incrível para vocês Valeu, galera Galera Na dica de final de semana Eu estava tendo uma conversa breve Aqui com o Tarcísio, cara No garro abençoado Planura, hein Rapaz Ventando Fazendo frio Um peixe atrás do outro Né, Tarcísio? Não para, né, cara? É muito peixe Peixe pega um atrás Eu sei que tem outros lugares Que pegam bastante Curvininha Mas aqui é toda a qualidade De peixe Tem a sua época E um atrás do outro Cara, não para de puxar Dica de final de semana Para vocês Valeu, galera! Galera, na dica de final de semana O Passa Tarcísio Com mais Muito vento Né, Passa Tarcísio? Muito vento Mas o peixe Não para de puxar A todo momento Com esse aí Eu gostaria de mandar Um abraço Para o Alex E para o Gui Meus dois guris Que trabalham comigo lá E me ajudam muito E fazem as edições Dos vídeos Um abraço Para você, Alex Um abraço, Gui Dica de final de semana Galera Muita curvina Muita curvina Valeu, Passa Tarcísio! Valeu! Mais uma outra técnica Só o tirador E o anzal Apoitado em cima da moita Mostra aí Para a nossa avisa O peixinho está comendo Debaixo da moita Praticamente Vamos fazer a soltura dele Aqui Seu ticunarezinho Dica de final de semana Uma outra técnica Está geladinho, meu amigo Você está geladinho Porra Vou soltar o seguinte Isso aí vai para a liberdade, cara Dica de final de semana Valeu, galera! Dica de final de semana, galera O ticunarezinho Quase do tamanho da isca, ó Mas pegou, né? Vou soltar você, meu amiguinho Vai para a água, cara Saiu espertão Eu faço o piso Ticunarezinho Ticunarezinho